Diretamente DJ Gouveia Conheci uma caipira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é Fernanda Falou que ia me mostrar que na roça prende a motar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, não para de cavalgar Ela vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lisando Diretamente DJ Gouveia Eu conheci uma caifira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve seu motão, eu curto os pancadão Liguei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É babá na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na roça aprenda motão Calopeira, não para de cavaltar Calopeira Calopeira, não para de cavaltar Calopeira, ai 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 Calopeira, não para de cavaltar Calopeira, ai 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 Ela vem d'liz, vem d'liz, vem d'liz, vem d'liz, vem d'liz, vem d'lizando Gostoso, vai d'liz, vai d'liz, vai d'liz, vai d'liz, vai d'lizando Diretamente DJ Gouveia Diretamente DJ Gouveia